Olá família, olá amigos. Nesta quadra natalícia, à medida que fui recebendo os tradicionais desejos de Feliz Natal, eu dei comigo a questionar-me. Por que é que as pessoas o fazem? Ou seja, quando nós desejamos Feliz Natal, será que estamos a fazê-lo simplesmente porque se tornou um hábito na nossa sociedade? Ou porque realmente nós temos uma intenção maior ao desejar aos outros um Feliz Natal? No livro de Lucas, no capítulo 2, se nós lermos a partir do versículo 9, nós podemos ver que o nascimento de Jesus foi anunciado por um anjo e não só continuarmos a ler, nós diz que apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Numa outra versão, este mesmo versículo 14, diz Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o Seu favor. Amém? Ou seja, quando o primeiro Natal aconteceu há cerca de dois mil anos atrás, esta foi a mensagem, vamos dizer assim, uma mensagem pública que Deus enviou a toda a humanidade. Paz na terra aos homens a quem Ele concede o Seu favor. Amém? É interessante pensar que a história não nos apresenta a data específica em que Jesus nasceu, ao contrário daquilo que acontece com a sua ir à cruz, com a sua morte e com a sua ressurreição. E isso fez-me refletir que foi realmente na sua cruz, na sua morte e ressurreição que Jesus voltou a nascer, mas desta vez em cada um de nós. Jesus voltou a nascer em cada um de nós. Amém? E isso fez-me lembrar quando nós recebemos Jesus. Será que te lembras como é que foi quando recebeste Jesus? Eu lembro-me que tinha cerca de 10 anos. Também não me lembro da data exata quando foi, mas lembro-me bem do dia como as coisas aconteceram. Aliás, eu estava a começar a ir à igreja e naquele dia eu não queria ir à igreja. Normalmente passava à carrinha da igreja e ia buscar as crianças, as suas casas, para ir ao culto amanhã à escola dominical. E naquele dia eles chegaram e eu disse, ah, eu ainda estou de pijama, ainda estou de pijama, não posso ir, fica para a próxima. E houve alguém que disse, olha, não te preocupes, vai lá vestir-te o que nós esperamos. E é interessante pensar, porque alguém esperou aquele dia, que era um dia que eu não fazia, a intenção de ir à igreja, se tornou um dos dias mais importantes da minha vida. Amém? Então, será que tu consegues lembrar como é que foi quando recebeste Jesus? Porque Ele habita em ti. Jesus é o Príncipe da Paz e é através dele que Deus concede a ti o seu favor. Amém? Então, hoje nós sabemos que estamos a viver tempos em que muitos perderam a sua paz e outros estão longe de alcançar esse favor de Deus. É por isso que aqueles que estão em Cristo, eles são chamados a ser a resposta de Deus para essas pessoas. Quem está em Cristo é chamado a ser sal e luz nesta terra. Eu quero deixar um último pensamento que diz que Jesus veio ao mundo em forma de homem para mostrar que se identificava com a humanidade. E porque Ele já pagou o preço do pecado de toda a humanidade, hoje todas as pessoas são convidadas por Deus a identificarem-se com Cristo. Amém? Então, Deus conta contigo, Deus conta comigo, Deus conta com cada um de nós. Nós somos verdadeiramente os escolhidos de Deus. Nós somos a Igreja Gloriosa de Cristo. Amém? Então, um Feliz Natal a todos vocês com uma intenção maior e cuidem-se, muitas bênçãos e até breve.